Este vídeo é um recorte. Se você se interessou pelo tema, pelo personagem citado e quer conhecer a análise toda, vá nas descrições que o link estará lá. Agora, aprecie esse recorte. O ex-presidente americano Donald Trump fazia um convívio na Pencil Rania. De repente foram ouvidos... De repente são ouvidos... Sons que pareciam ser de tiros. Que pareciam ser de tiros. As imagens mostram o candidato do Partido Republicano, colocando a mão na orelha, depois se abaixando no pau. Presta atenção em todas as palavras. Tiros, ferimento, pessoas são atingidas também. Os serviços secretos, os atiradores, neutralizam o ataque. E ninguém fala de atentado. Ninguém fala que houve ali um atentado à vida do candidato, pré-candidato à presidência. Não usa a palavra. Ele sofreu uma tentativa de morte. Uma tentativa à vida dele. Não fala. De repente ele põe a mão... Ouve-se barulho semelhante. E aí ele põe a mão na orelha. Não fala que ele foi atingido, cara. Não fala nada. Agentes do serviço secreto que fazem a segurança do Trump correm até ele. E as pessoas que estão perto começam a gritar. Trump foi retirado do local... Começam a gritar e não falam o que começaram a gritar, né? As imagens mostram que parece ser sangue também no rosto dele. Parece ser sangue. Vê se em algum momento ele falou assim, olha, parece que ele sofreu um atentado. Ou, olha, tudo leva a crer que ele sofreu um atentado à vida. Houve disparos de arma de fogo. Não, nada, cara. Nada, 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 dando nome aos bois. E aí quando é pra dar nome aos bois, como é que ele fala, como é que foi a neutralização do agressor? Vamos lá? E olha a tonalidade de voz. Vamos ver a tonalidade de voz. Vamos ver, ó. Presta atenção. Sobre primeiro o estado de saúde de Donald Trump e também sobre a identidade do atirador. E segundo as agências de notícias, foi assassinado aí pelo serviço de segurança, pela modificação, motivação em relação... Foi assassinado... Peraí, Trali. Vamos ver de novo, cara. Eu não aguento isso. ...do atirador e segundo as agências de notícias, foi assassinado aí... E ele triste, né? O atirador foi assassinado. Peraí. O verbo assassinado vem quem comete um assassinato, que é o assassino. Então, somente o assassino que pode cometer um assassinato. Ele poderia ter falado foi morto pelas equipes de segurança. O rapaz lá, o Thomas, foi morto. Tudo bem. Foi morto pela equipe de segurança. Foi morto pelos policiais. Foi morto pelos guarda-cordas. Não. Ele foi assassinado? Não, Trali. Não, Trali. Não, Trali. Você é repórter. Você é jornalista. Vamos dar os nomes como elas devem ser chamadas. Um assassino, ele sai de casa para cometer um assassinato. Esse rapaz saiu de casa com o intuito de cometer um assassinato. Ele seria um assassino e é um assassino porque ele matou o bombeiro. Ele é um assassino. Ele matou o bombeiro. Bombeiro ao qual ele nem conhecia. Agora, os policiais não saem de casa. Os agentes de segurança, os guarda-costas, não saem de casa para cometer um crime. Pelo contrário, eles saem de casa para não que o crime progrida. eles saem de casa para defender essas pessoas dos criminosos, dos assassinos. Então, seu Trali, ele não foi assassinado. Ele foi morto pelos seguranças que preservavam a vida daquelas pessoas. E mesmo assim, esse canalha matou um bombeiro, cara, um pai de família e mais duas pessoas ali que foram feridas. Então, senhoras e senhores, é muito triste quando você vê uma situação dessa, além que você sabe muito mais hoje pela rede social do que pelos grandes canais de streaming. Nós estamos falando de um jornal que se intitula Jornal Nacional, né? Um jornal que impacta aí milhões de pessoas que deviam ter uma seriedade em falar, olha, ouviu-se ali tiros. As pessoas estão dizendo ali, né? Pessoas foram atingidas e falar que não sabia? E aí usa-se dessa maquiagem para esconder o que de fato as coisas são? Nós devemos dar o nome às coisas, chamá-las pelo que elas são de fato e não esconder nas entrelinhas. Isso aqui é análise silenciosa. Olha o que as pessoas... O não dizer também é muita coisa. Presta atenção nisso. O não dizer também é muita coisa. E agora, quando você fala ele foi assassinado? Pelo amor de Deus, né? É a linguagem silenciosa de como a mídia também trouxe esses fatos. Então vamos dar uma olhadinha? Por exemplo, olha aqui, jornal O Globo. Trump cai do palco, cara. Isso que você viu, o repórter... Tem o nome do repórter aqui ou não? Não, não está assinado. Só está assinado pelo jornal O Globo. O repórter viu isso que a gente viu, cara. Ele viu isso que a gente viu. Ele ouviu os estampidos, toda essa movimentação, ele abaixando, botando a mão na orelha. E depois você ainda tem... Você checa as informações e aí eles não usam a palavra tentado. É o quê? Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto. Ou seja, e outra, e mais ainda, né? Não é que ele cai do palco e depois se fere. Não, não. Ele cai do palco, que já é uma mentira, já com sangue ali. Então o sangue... De onde surgiu esse sangue? Então é de uma... Jornal O Globo. É de uma... Como é que a gente... Que nome que a gente dá para um negócio desse aqui? É mentira? Como é que a gente dá? Pela linguagem silenciosa, isso daqui é uma manipulação. Isso daqui, esse descaradamente, não é o que aconteceu. Aqui está claro. Agora vamos para a Folha de São Paulo. Quem assinou isso aqui? Tem a assinatura? Não. É pelo escritório ali da Folha de São Paulo. Comício de Trump na Pensilvânia é interrompido após supostos sons de tiro. Ex-presidente retirado do palco por agentes escoltados até o veículo. Orelha do líder aparece com sangue em vídeo no estante. Aparece, né? Aparece com sangue em vídeo no estante. Ou seja, supostos tiros e aparece com sangue. Ninguém fala de atentado. Ninguém fala de uma tentativa de homicídio, né? E que realmente aconteceu. O homicídio, mas foi por um efeito colateral que foi do bombeiro. Então aqui a gente tem o quê? Um assunto satélite. Ou seja, em vez de você focar de fato e dar ao nome as coisas pelo nome que elas são, você simplesmente esquece. Esquece o que aconteceu. E aí vira simplesmente interrompido. Ele é interrompido. Não foi um atentado. Não houve uma tentativa de atentado, tentativa de assassinato. Não. Ele é interrompido. Interrompido por supostos sons de tiro. Folha de São Paulo também aqui. Trump é retirado de comício após sons de tiro. Ex-presidente passa bem, diz a campanha. Ex-presidente fala apoiadores na Pensilvânia, uma pessoa e o atirador foram mortos. Esse aqui pelo menos é um pouquinho nas entre... Depois aqui na segunda etapa ele mostra um pouco mais. Mas sons de tiro. É retirado os sons de... Fala de atentado? Fala de uma tentativa de assassinato? Não. Ele simplesmente foi retirado após sons de tiro. Esse aqui que quer dar infomônen. Donald Trump é retirado às pressas de comício na Pensilvânia com sangue no rosto. Não fala. Ou seja, na linguagem silenciosa a gente chama isso aqui de assunto satélite. Você pega uma parte do assunto, não o assunto principal e dá ênfase a esse assunto paralelo. Olha isso. Donald Trump é retirado às pressas. Por que ele é retirado às pressas? Ah, porque houve barulho semelhante satírio. Não, foi um atentado. Pessoas morreram, inclusive. Eles sabem que a pessoa morreu. Vamos lá. Comício de Trump é interrompido após sons de tiro na Pensilvânia. O candidato presidencial republicano levantou o punho enquanto foi escoltado até o veículo pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. E um vídeo mostra o que parece ser sangue na orelha de Trump. É tipo assim, ah, mas ele sabia que era sangue. Cara, tiro. O cara é abatido. O cara é um atirador. Aquilo que está na orelha do Trump só pode ser o quê? Cara, navalha de Ocã, né, cara? Cara, não dá para você ficar viajando na maionese. Seria o quê? Seria ketchup? Seria uma menstruação? O que poderia ser aquilo? Não, parece sangue, cara. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.